Essa é para as novinhas bandidas e safadas Que em casa é santa, na rua é depravada O pai diz que era um anjo, a mãe diz que ela é moça Mas na verdade ela já deu pra tropa tudo Mas na verdade ela já deu pra tropa tudo Com ela não tem essa de parceira e de amiga Ela quer pau! Ela quer pau! A novinha que gosta faz barulho Com ela não tem essa de parceira e de amiga Sai do chão, ela quer... Leocbimoral.com Ela quer pau! Ela quer pau! Ela quer pau! Ela quer... Diego Baredão! Ao senhor de Baredão, Baredão! Rison Divulgações Essa é para as novinhas bandidas e safadas Que em casa é santa, na rua é depravada O pai diz que era um anjo, a mãe diz que ela é moça Mas na verdade ela já deu pra tropa tudo Mas na verdade ela já deu pra tropa tudo Com ela não tem essa de parceira e de amiga Ela quer pau! Ela quer pau! Ela quer pau! Ela quer pau! Chora Viola, Chora Viola, Chora Viola